Bom dia, malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta nossa série de Natal. Nota-se que eu acabei de robelar da cama para fora. Eu estou aqui a tentar acordar, não está a ser fácil, estou cheia de sono porque adormeci extremamente tarde ontem. Ontem adormeci por volta das 4h30, 5h da manhã. Isto porque na noite anterior eu adormeci às 7h30 da manhã. Muito resumidamente, quando estou a editar eu perco completamente a noção das horas. E eu como tinha estado a gravar vlog naquele dia não tinha tido tempo para estar agarrada ao computador e estar a editar. Então obviamente eu faço isso depois à noite. Só que o tempo passou e eu não andei por ela e a última vez que tinha olhado para o relógio eram 1h30 e quando voltei a olhar já eram 6h30. Então eu dei tempo super tarde. Ontem não gravei vlog para vocês, mas pronto, ontem também acabei por adormecer mais tarde. Não porque estive a trabalhar, também estive, mas estive só a trabalhar para ir até às 2h. Mas não consegui dormir. Normal, o sono ficou aqui um bocado trocado. Então, eu vou agora, no restante, dar aqui um jeito na minha cara. Eu devia lavar o cabelo porque ontem eu fiz aquele penteado do cabelo, sabem, coladinho à cabeça com a laca. E eu quando faço isso, eu me depoer produto no cabelo e o meu cabelo, pronto, já está estranho por causa disso. Mas não acontece. Então vou lavar o cabelo logo à noite. Portanto, ele vai ter que aguentar o dia de hoje. Tenho que lhe dar aqui um jeito, mas primeiro fazer a minha maquilhagem. Já terminei de fazer a minha maquilhagem e vou só aqui tratar do meu cabelo e, entretanto, vou ter que ir ao computador para ver se finalmente resolvo a situação do seguro das minhas cadelas. Sim, e isso ainda não está tratado, mas já apaguei. Espero que a situação fique tratada nos próximos dias. Mas pronto, tenho que enviar agora um papel. Onde tivemos amigos que vieram cá juntar a casa à noite e, enfim, fica sempre boa a louça por lavar, as coisas desarrumadas. Eu, há bocado, quando fui preparar o meu pequeno almoço, já coloquei uma máquina de louça a lavar. Ai, por falar em máquina, tenho que ver se me interrompe a lavar, porque está solo. Vou-me vestir, tratar do que tenho de tratar no computador e já vos digo alguma coisa. Até já. Olhem-me para isto. Esta gaja é tão preguiçosa. A Ari ainda não saiu daqui. Tu hoje não vais sair da cama. Ah, não queres sair da cama. Vais ficar aí o dia inteiro. Ela faz isto. Boa vez, tem montes de dias que ela só sai da cama lá para a hora do almoço. Não quer sair. Eu farto-me de chamar para ela sair e ela simplesmente não quer sair dali de dentro. A Phoebe aproveitou o facto de eu não ter estado aqui, de eu ter estado ela dentro da sala para me roubar o lugar. Isto é a cara de, eu sei que não posso estar no sofá, mãe, mas por favor, olhem para os meus olhinhos e deixem-me ficar. As minhas cadelas, desde que começaram os treinos, foi uma das regras que nós adotámos cá em casa, foi não poderem ir para o sofá. E elas são extremamente bem comportadas nesse sentido. Elas nunca vão para o sofá, a não ser que a gente permita. No entanto, quando chegamos a esta altura do ano, em que está mais frio, a Phoebe está sempre a tentar ir para o sofá. Porque nós temos sempre cobertores no sofá, embora também haja cobertor na cama delas. Então, mal nós estamos de costas, tumba. Ela já foi para cima do sofá. Vou para o roubar a lavar antes de me agarrar o computador. Também, entretanto, estava aqui a ouvir e a máquina da louça já terminou. Também tenho uma louça para arrumar. Já agora, ainda não vos tinha mostrado isto, o meu novo vaso de Natal. Sim, tem etiqueta, sou essa pessoa. Foi a minha mãe que nos ofereceu. Ainda foi antes de nós termos as coisas de Natal. Ela tinha vindo cá a casa. Acho que foi nos anos do Luís. Foi, foi nos anos do Luís. Quando os meus pais vieram cá, que os meus pais trouxeram esta rena, que eu acho muito fofa. E tem uma planta viva aqui. O que, para mim, é sempre complicado. Porque eu tenho tendência a matar tudo que é plantas. Também no mês passado, tinha mudado esta aqui. Isto foi os meus vizinhos. Eu fiz uma festa de Halloween cá em casa, para as crianças. E os meus vizinhos tinham-me trazido aqui um... Eu acho que é um cato. Uma espécie de um cato suculenta. De um vaso de Halloween, que eu achei muito fofo. Ainda está viva. Está aqui há um mês e ainda está viva. Tem tanta roupa para lavar sem saber qual é que é que é que é que é. Entretanto, estava aqui de volta. deste armário. Porque acho que vou tentar modificar aqui uma parte do leira. Resumidamente, aqui embaixo é onde nós colocamos o leite, a água, as coca-colas. E aqui em cima temos estas caixas que têm as bolas e essas coisas. O problema é que aqui embaixo isto está sempre cheio. Temos sempre dificuldade em arrumar mais coisas. E acabamos sempre por ter coisas até fora. Assim, garrafas de água ou garrafas de coca-cola. Que acabam de ficar fora. Isto porque as garrafas não entram em pé. Nós temos sempre que as deitar. Então, estava a pensar, não sei se consigo, subir esta parteleira mais para cima. Só um pouco. E assim pode ser que dê para colocar as garrafas em pé. E que dê para pôr mais coisas. Que essencialmente é isso que eu quero. É que dê para arrumar mais coisas aqui. Vou limpar porque isto está cheio de cascas de cebola. Ah, a minha parteleira não sai sem tirar a porta. Não acredito. Se tiver, dá um bom trabalho. Vou ter que desapertar a porta. Tive sorte. Não sei para que é que o Luís precisou aqui das chaves de fendas. Mas eu tinha a ideia que este tinha visto na entrada e estava. Ou seja, não precisa ir lá abaixo. Muito mais rápido. Se eu tivesse que ir lá abaixo não ia fazer isto agora. Consegui a tirar a porta. Só espero que eu consegui metê-la. E agora estes espinhos não são propriamente fáceis de agarrar. Eu acho que vai dar certo. Vou aproveitar para passar aqui um pano na parteleira antes de meter o sítio. Perfeito, agora já encaixa. Agora, que não vai ser a parte fácil, não é? Que eu tenho que segurar nisto e botar o meu dedo. Está perfeito, bateu certo. Entretanto, vim agora aqui abrir a janela para arrejar a sala e aproveitar que não estás a ver as minhas cadelas. Levantaram-se as duas a correr para ir lá para fora apanhar sol. Estão bem? Estão a apanhar sol? Estão a apanhar solinho? Já agora vou ter que limpar esta borracha. Esta borracha, nesta altura do ano, fica neste belíssimo estado. Nós não temos problemas com umidade, de forma geral, nesta casa. A única coisa é mesmo ali, na zona das janelas, tanto esta como a do quarto, por causa da condensação, acabo de ficar assim. Oh, a área está já enrolada na cortina. Definitivamente, tenho que fazer bem às minhas cortinas. E então, malta, tenho uma novidade para vos contar. Eu e o Luís andámos a ver para fazer obras na cozinha, que era uma coisa que nós queríamos fazer, eu já vos tinha dito. No entanto, depois de pedirmos orçamento e assim, resolvemos não avançar para já, porque é algo despendioso. Visto que não vamos avançar com as obras, existe pelo menos uma coisa que nós precisamos realmente para a cozinha, que é o frigorífico. Que eu já vos falei várias vezes, nós temos já há vários meses que andamos a ver frigoríficos. Temos assim um ou outro modelo que era o nosso favorito e andávamos a ver até na Vorten Outlet, para ver se aparecia algum. Eu já mostrei isso em alguns vlogs. Mesmo agora, quando foi a Black Friday, nós estivemos a ver se eles baixavam de preço, principalmente o modelo que nós mais queríamos e não baixou em lado nenhum. E entretanto, nós fomos à Vorten Outlet ontem para ver se havia lá algum frigorífico de jeito e estava lá o frigorífico que nós queríamos. Nós tínhamos assim vários modelos que gostávamos, um que era o nosso topo pela relação daquilo que trazia, fazia e obviamente o preço e esse frigorífico estava lá, também estava lá o outro que era mais barato, mais eficiente, mas tinha mais amolgadelas, porque obviamente na Vorten Outlet as coisas têm defeitos. Para quem não sabe, aqui em Coimbra existe uma Vorten Outlet e as coisas que estão na Vorten Outlet são coisas que às vezes danificaram no transporte, ou seja, tipo, trouxeram frigorífico a casa de um cliente e bateram com ele na porta do prédio e ele amolgou-se e o cliente disse ok, já não quero, quero outro. Então essas coisas assim vão parar ali à Vorten Outlet e às vezes nós conseguimos coisas muito fixas que só têm, tipo, imaginem um risco, uma coisa assim, ou não têm caixa, muitas vezes acontece isso, as coisas estão ali simplesmente porque já não têm caixa, as pessoas devolveram e não devolveram com a caixa, pelo menos eu acho que será por isso que estão sem caixa, não faço a mínima. Este frigorífico, a única coisa que ele tinha era uma amolgadela na porta e vai ser do lado que vai ficar para a parede, portanto, nem se quer se vai ver, de resto ele tinha as películas, os plásticos, tinha tudo. Ai, o sujeiro, por isso é que ela não está a lamber com tanta atenção, olhem, isto é a manteiga de amendoim. Resumindo e concluindo, conseguimos comprar o frigorífico que nós queríamos, daquilo que nós vimos só tem aquela amolgadela na porta, embaixo e ficou nos 400€ mais barato. Agora, ele chegou hoje. Isto foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi a rapidez de entrega-lhe alegadamente. Vai chegar hoje, da parte da tarde. Portanto, a nossa cozinha, durante as próximas 24 horas, vai ser uma confusão porque vamos ter dois frigoríficos dentro da cozinha porque eu acho que tem que se esperar 24 horas até se poder ligar um frigorífico novo, então vamos ter que estar ali com os dois para depois poder desligar o nosso e transferir as coisas. Já agora, nós estamos a trocar porque o nosso frigorífico está meio estragado, ele funciona, mas funciona mal. Nós vamos não mesmo ficar com ele na garagem, ele vai ficar desligado e enfim, se tivermos já alguma coisa que seja necessário ligar o frigorífico para pôr mais coisas, acabamos por ter este aqui lá embaixo. Os meus pais também têm assim um antigo em casa e às vezes dá a jeito em ocasiões de festas quando há muita sobremesa para borlar e aí fins. E é que já saiu da caminha? Estavas muito preguiçosa tu hoje, não querias ir da caminha, amor? Estavas a dormir tão bem e não querias ir da caminha. É que, olha, é isto que estás a sentir o cheiro? É isto. Agora, vou só passar um estento do aspirador no chão da cozinha. Obrigada, Ária. Pronto, já não tenho manteiga de amendoim. Vou só passar ali o aspirador e depois vou fazer o que tenho a fazer no computador que já estava a esquecer. Está bom, já está limpo. Está limpo. Muito obrigada pelos teus revistas, sim. Muito obrigada pelos teus revistas. Já fui ali ao computador ver a situação, mas preciso de assinar um documento e estou sem bateria no iPad. Já fui-vos a carregar. Entretanto, vou-vos mostrar duas encomendas, dois caixotes gigantes que chegaram aqui a casa, que eu não estava nada à espera de lacrilar. Eles me enviaram montes de coisas. O Luís é que já abriu e já esteve a ver, eu ainda não vi nada. Então, temos um limpa vidros de lareiras. Este aqui até vou dar aos meus pais, que eu não tenho lareira em casa. Temos um limpa bolores e fumos. Olha, eu posso utilizar isto para usar ali na cena da janela. Acho que já vou pôr aqui de lado. Temos aqui um limpa mármores, renova a cor e brilho sem manchar. Isto é só mesmo para mármores ou dá para qualquer tipo de pedra. É que eu não tenho propriamente mármore em casa, não tenho lado nenhum. Tenho que ler porque os meus pais têm mármore. Se calhar dá mais jeito para eles. Usaram dois rolos de pintura, diluente sintético. Por acaso é uma coisa que nós não temos e que dá sempre muito jeito para limpar as coisas, para limpar os pincéis e assim, para ficar tudo bem limpo, dá jeito. Isto é o quê? Remove cimento, calcário, verdetes, ferrugem e sujidade encrustada. Olha, achei interessante este produto, tu não o conhecia. Mais, limpa cromados e inox. Limpeza e brilho sem manchas. Isto dá sempre muito jeito para limpar as torneiras, para elas estarem sempre bonitinhas. Cimento de alisar e ainda cimento rápido. Tenho aqui dois tipos de cimento. E um pincel, que também dá sempre jeito. Um spray anticalcário. Limpa juntas. Ah, isto... é muito fixe para depois utilizar ali na casa de banho. Isto é muita coisa. Já agora, muito obrigada. Também me enviaram um protetor de inox. Eu já não tinha aqui um inox. O outro é para limpar e este aqui é para fazer uma película anti-dedadas e dá para utilizar em frigoríficos e também nos exaustores. Top! Vou já passar no frigorífico novo. O último spray é um limpa casas de banho. Também é outro produto que dá sempre jeito. Depois temos água ras, um tapa-fendas que dá para paredes e madeiras. Isto vai dar jeito aqui para a cama das nossas cadelas porque nós temos ali aquelas zonas que já começou a sair do tapa-fendas que nós tínhamos. Temos que reforçar. O último produto é um imunizador de madeiras. Não sei para que é que isto serve. Muito obrigada, Alá Rilar. Isto foi grande a carregamento. Não vou precisar de produtos durante um ano. Olhem para isto. Vocês estão a sentir a quantidade de coisas. Frigorífico novo. Quase a chegar. Ligaram agora aos senhores da entrega e diz que dentro de 10 minutos estão cá. Vocês não estão a entender a minha felicidade. Tu ainda vais cá ficar. Pelo menos durante 24 horas. Ainda vais estar aqui. Já agora vou-vos explicar qual é que é o nosso plano. Nós atualmente temos o frigorífico neste sentido, com as portas a abrir aqui. Depois de ser o frigorífico americano, já não vai poder ser desta forma. Nós vamos ter que o colocar ao contrário. Daí eu dizer que a amulgadela vai ficar contra a parede, porque vai ficar para aquele lado. E vamos ter que pôr as portas a abrir para este lado e tirar toda esta situação de cobertores, cadeira que está aqui neste canto que não vai poder ficar. Cobertores não. Se esta roupa surja. E vamos ter aqui um frigorífico gigante. Olha, enquanto eles não vêm, eu vou aplicar aquele produto na zona da janela, porque eu estive a ler a emalagem. Diz que nós temos que deixar de atuar assim 15, 20 minutos. E então vou deixar aquilo a atuar e depois passo o paninho. Vamos fazer aqui um antes que ninguém quer ver. Isto é só neste lado mais da janela. Aquele lado ali tem só aqui no início e depois deixa de ter. Porque nós costumamos ter aqui o estendal da roupa a secar, quando a roupa está cá dentro. Embora tenhamos sempre o zoomificador, isto acontece na mesma. Agora é deixar de atuar 15, 20 minutos e depois diz que é só passar um paninho e que já está bom. O frigorífico está neste momento a subir. Quer dizer, os senhores estão a subir com o frigorífico. Eu só espero que ele entre no elevador, porque senão tem que subir até o segundo andar. Mas eu acho que ele vai entrar. Ô Marcos, eu vou puxá-lo. Está bem? Não tem que ser a perda da pressão. Sim, sim. Vai, vamos. Levanta, levanta e empurra. Olha, roda um bocadinho. Não passa. Quer que eu puxe? Não, ele não passa. Ele não passa aí. Esquece. A gente tira, abre-lhe as portas e tentam com as portas corretoras. Ô Marcos, vamos tentar? Vamos. Bem. Temos frigorífico. Meio que temos. E temos a casa agora toda virada. Porque o frigorífico não entrou na cozinha. É mesmo um espacinho milimétrico. Só um pouquinho que precisava, mas pronto, não entra. Eles tiraram a porta da cozinha e tudo para experimentar. E realmente não deu. Portanto, ele disse que a solução é tirar as portas do frigorífico. Visto que é mesmo só também um pouquinho. E vamos ligar a Alexandra para perceber se ele sabe depois tirar e pôr as portas. Porque ele teve a explicar que é só preciso de saber um bocadinho de eletricidade para depois ligar as coisas. Então eu acho que é isso que vai ter que acontecer. Porque nós neste momento temos... Estão a perceber? A estante aqui no meio. Temos o frigorífico aqui. E não temos espaço. Sério. Eu devia ter medido o frigorífico. Devia. Eu vou dizer. Medi o frigorífico e foi um erro técnico. Podia dizer, mas não, não me di o frigorífico. Não me lembrei deste pormenor. Como eu vi que os meus vizinhos de baixo tinham frigorífico americano na cozinha, para mim estava tudo certo. Entrava. Já quando a minha mãe comprou o dela, também teve exatamente o mesmo problema e tiveram que meter o frigorífico pela janela. Vamos ver como é que vai ser. O Luís está a falar com o técnico Alexandre. Traz-me uma cadeira. O Alexandre vem salvar-nos. Ele vem cá ter para tirar as portas do frigorífico e então ajudar a passar. Entretanto, com as tentativas a tentar passar para a cozinha, já se raspou ali um bocado do ar da porta. Mas pronto. Acontece. Eu queria era que o frigorífico entrasse. Ah, e depois que ele funcione, né? Já agora. Só que ele funcione. Já que vamos ter o trabalho de o pôr, ele, pelo amor de Deus, esteja a funcionar. Estou-me a sentir mesmo, Toto. Como é que eu não me lembrei da possibilidade dele não passar na porta da cozinha? Eu só estava preocupada se ele entrava ou não entrava no elevador. De resto, não me lembrei das outras possibilidades. Vou molhar agora aqui um pano e vou então experimentar passar aqui na borracha para ver se... Meu Deus! Ver se esta borracha fica com o melhor aspecto, porque não está propriamente com o bom aspecto. Chegou o técnico. Quem vai resolver o problema de termos um frigorífico no meio de um corredor? Eu tenho aí boi de chaves, se tu quiseres. Espera aí, eu vou-te buscar. Eu estive à bocada ainda a usar as chaves. Alexandre, zero pressão, mas estamos a contar contigo. Zero pressão, mas você tem que ficar a funcionar. Zero pressão. Não dá ou zero pressão? Eles tiraram uma porta e estão a ver se assim já dá para fazer a manobra. Já passou o quê? Já passou? Já passou? Entrou! Eu acredito! Estou tão feliz que vocês não estão a entender. Abrimos frigorífico e neste momento a minha cozinha está de Pantanas. Vamos então mostrar aquilo que nós gostámos neste frigorífico e o porquê de termos escolhido este modelo. Uma coisa que nós queríamos muito era que tivesse esta parte do gelo e da água fresca, que dá sempre imenso jeito dos meus pais que têm isto. E nós utilizávamos, eu utilizava muito quando vivia lá. E depois outra coisa que nós também queríamos muito é que tivesse esta função de abrir só um pouco da porta para chegar assim a coisas mais rápidas. Isto é muito fixe, eu acho que especialmente no verão, quando está muito calor e uma pessoa está constantemente a vir ao frigorífico buscar qualquer coisa para beber, para comer. Enfim, temos água agora. Mas de todas as formas, se quisermos sumo, se quisermos comer ou beber um iogurte, podemos colocar essas coisas de fácil acesso aqui nas parteleiras. E depois escusamos de abrir o frigorífico todo e assim ele não vai perder tanto frio e não vai estar a gastar tanta energia. Eu acho este conceito muito fixe. Há deles que têm esta parte em vidro e vocês fazem assim e depois ligam-se. Isso eu já não acho que ia utilizar tanto, muito honestamente. Acho que assim, desta forma, vou usar. Mas a parte de bater para ver o que é que ela estava dentro nunca ia acontecer. Pronto, depois, a parte do frigorífico. Ele é bastante espaçoso, não é? Muito mais, obviamente, do que temos atualmente. Eu adoro sempre as portas dos frigoríficos americanos porque são sempre assim, estão a ver, extremamente fundas. E tem estas quatro, tem isto que eu não faço a mínima o que é que é, ainda vou ter que descobrir. Depois traz aquela parte da garrafeira, tem estas parteleiras e as duas gavetas em baixo. E isto aqui é o dispensador de água. É aqui que depois coloca a água. O dos meus pais é exatamente igual. Depois tem estas duas gavetas e vamos aqui para o lado do congelador. A porta também é bastante grossa por causa disto, não é? Isto é onde depois vai estar o gelo. Hoje ele é feito e cai para aqui. Isto é exatamente o mesmo sistema dos meus pais. E nós comprámos o da LG. Eu posso-vos deixar o link deste frigorífico novo, obviamente, aí na caixinha de descrição, caso vocês tenham interesse. E agora vou-vos mostrar o que é que ele tem de defeito que nós vimos. É aqui em baixo. É esta amulgadela que vocês estão aqui a ver. Pronto, ele tinha este defeito na zona da porta em baixo. Acho que, como eu disse, é a zona que vai estar depois encostada à parede. Portanto, vai estar como está aquele ali e eu acho que não é nada para ir além. Especialmente se tivermos em conta que nós pagámos menos 400€ por ele do que o preço novo por causa daquele defeito. Chegou o momento que nós gostamos muito, que é tirar as películas todas do frigorífico. E já vamos conseguir, então, perceber se ele tem mais riscos ou não. Tem muito plástico para tirar. Uma caixa. Sabe porquê? Só para arrumar coisas, não é de ovos? Estiquei agora aqui a roupa. Vou buscar, então, o zoomificador. Roupa para arrumar. E vou começar a dobrar. Muita roupa que eu tenho. Antes de passar o produto no frigorífico, vou já não portanto tomar banho, porque senão depois começa a ficar tarde e depois já não posso ligar o secador. E o meu cabelo, eu tenho sempre que secar com o secador, senão depois já não posso lavar hoje. Já tomei banho, já terminei de secar o meu cabelo. E agora vamos, então, à cozinha, colocar o produto para depois abrirmos os calendários da venda e eu também ir para a cama. Já vim aqui para a cozinha e, então, eu vou utilizar aqui uma fronha da almofada velha, que eu dividi até em dois, porque eles dizem que nós temos que utilizar um pano fofo e ligeiro... não é fofo, suave. É ligeiramente um tecido e borrifar o produto aqui e depois, no final, passar um pano seco para retirar o excesso. Então, vou utilizar a outra metade da fronha. Vamos esperar que eu tenha feito um bom trabalho. Vamos para os calendários do vento. Eu vou começar já aqui pelo da Kinder, que está à frente. Calhou um Kinder mini no dia 4 e no dia 5. Isto é muito pequenino. É daqueles corações. Estes corações sabem tão bem. É tipo Kinder, só que em formato de coração. Estão muito fixos. Então, Ária. Agora, vamos para o da Look Fantastic e hoje também temos que abrir o da Catrice. Então, dia 4 está aqui e o dia 5 está aqui. Eu estava a procurar o dia 5. É gigante. É das maiores portas. Aliás, é a única maior porta juntamente com a 25. Vamos primeiro para o dia 4. Ai, eu acho que isto é uma bela... Olha aí a embalagem, que fofa. Tudo cute to burn. E aqui dentro temos uma mini bela. Oh, olhem que fofo. É mesmo pequenina. Ai, ela vai ficar bem ao pé das minhas outras duas, que agora não estão aqui. Estava a olhar para ali. Mas eu tenho duas. Tenho uma maiorzinha e uma mais pequena. E agora ainda vou ficar com uma ainda mais pequena. Depois, quando o Natal acabar. Vamos passar agora para a porta 5. É grande, mas é uma coisa pequena. Parece-me uma máscara. É uma máscara para os olhos. Parece-me que ela é quente. Ela diz Warming IMS, que portanto, não sei. Parece. Olha aí, achei interessante. Nunca utilizei nenhuma máscara de olhos que fosse quente. Eu acho que, tecnicamente, é a primeira vez que eu estou a abrir este calendário. Exato, porque da última vez eu não cheguei a tirar nada dos sequinhos. Eu simplesmente tirei 3 produtos para o lado. Vamos ver o que é que está no dia 4. Embora tenha sido eu a colocar as coisas dentro dos sacos, eu já não faço a mínima o que é que está dentro de cada saco. Como vocês viram, eu misturei aquilo tudo mesmo para não saber. Eu, quando abri a caixa do calendário, eu tinha visto este instrumento lá e eu quero muito experimentar, porque eu nunca experimentei nada disto. Isto é um separador de pestanas. E eu acho que isto pode dar realmente muito jeito, porque eu tenho algumas máscaras que acabam por juntar mais as pestanas ou deixar até grumos. Isto pode ser uma coisa bem útil para separar nesses casos. Vamos agora para o saquinho número 5. É um batom. Dezeiro na minha cara. Ele disse que há a prova de transferência e é um lip tint, só que é assim neste tom rosa. Pelo menos, creio eu. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem-me posto like, subscrevam, façam essas coisas todas. E eu agora vou-me despedir e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!